bomba galera bomba um irmão da leide apareceu né ele se pronunciou nas redes sociais e acabou com a raça dela calma eu vou já mostrar o vídeo para vocês mais antes deixa aquele like para nos ajudar e agora vamos ver eu não vou passar a mão na sua cabeça não leite porque eu digo a você você chamou a pessoa de urubu sabendo que nós somos negros e você olhar no espelho ela passou a cor da sua pele você vê que você também é negra eu digo a você leite você é uma mulher que para mim perdeu o meu respeito você é uma negra do coração branco se quer ser branca de qualquer jeito é por isso que você tá aí puxando o saco das brancas mas aqui fora você já perdeu o respeito de todo mundo você é nojenta podre por dentro e por fora é por isso que nós estamos esperando você ir para o paredão para você sair você vai sair pior do que rodriguinho e pior do que a vanessa você não vale nada